Maria Helena, há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Trabalho aqui há 45 anos. 45 anos? É. Muito tempo, né? É. E qual é a reclamação do pessoal aqui? A minha reclamação é essa. Porque não tem condições que eu saia daqui, porque os blocos são pequenos, não tem estrutura, não cabem as minhas máquinas, não tem transformador, porque a gente tem um transformador potente aqui. Porque do jeito que está lá, se colocar, vai queimar tudo e ele não vai pagar o Brasil. Nem vai. Que não tem condições de se trabalhar, porque a gente precisa de um espaço para trabalhar. Aí você vai para o quarto, trabalhar no quarto, tem uma janela e uma porta e não tem como você trabalhar. E outra coisa, até os clientes que chegarem vai ficar ao sol. Ou a chuva, né? Aí eu acho que não é conveniente. Eu acho que ali foi uma obra muito mal feita, mal planejada, porque eu acho que eles tinham que ter feito o seguinte, analisado o box que a gente tem aqui para fazer uma coisa padronizada. Não é questão da gente dizer, não, a gente não vai, não vai. Se tiver uma estrutura boa, a gente vai. Agora, se não tiver estrutura, a gente não vai não, porque a gente vai sair daqui uma coisa. Eu acho que precisava de uma reforma aqui. Não fazer um negócio daquilo, porque eu acho que não tem condições de se trabalhar. Porque aqui já é difícil. Aqui nós temos um box com cerâmica, que é aquela questão, já dá um trabalho danado para você organizar, porque é um pouco barato, não tem provocação, não tem nada. Imagine lá uma textura dessa aqui, como é feita na textura. Como é que você vai lavar um box quando tiver melado de sangue? Como é que você vai trabalhar nessas condições? Outra coisa, muito próximo do hospital, já vai ser uma complicação também grande para nós, para ter um zelo. Porque aqui nós não temos uma provida, uma providação, nós não temos uma limpeza adequada, uma vigilância sanitária que venha para ver o que está certo e o que está errado. Aí lá, como é que vai ficar quando ali estiver cheio de mosca perto do hospital? Aí me falaram que lá também não tem saneamento básico, né? Não tem saneamento básico. Mas para onde é que essa água vai? Vai para onde? No meio da rua? Água com sangue? Eu acho que é mal planejado, mal organizado, mal feito. Inclusive falaram que os pervencionários queriam colocar portões lá, que é obrigação na prefeitura. Nós não temos obrigação de botar portão não, que é uma coisa pública, quem tem obrigação é a prefeitura. Aí o século que tem que fazer, se lá fosse um espaço desse aqui, tivesse um portão, como é que vai entrar um congelador? Como é que vai sair um congelador? Como é que vai entrar uma serra? Se não tem espacel, um metro e vinte de janela e uma porta? Não tem condições não. Não tem condições. Então, a gente vai. Se tiver organização, se tiver uma coisa bem feita, é sem problema. Agora, se não tiver, quem vai sair daqui para ficar no meio da rua? Tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura. Tem que ser uma coisa padronizada. Por quê? Se eles fizeram uma coisa padronizada e amanhã nós não estiverem contribuindo, eles vão ter como chegar e reclamar. Mas como é que vai fazer um negócio desse aqui, sem ser amplo, com isso aqui? Quando que isso aqui estiver velado de sangue? Como é que nós vamos mavar? Como é que nós vamos limpar? Essas águas aqui, o sangue, vai correr para onde? Então, as coisas tem que ser planejadas, as coisas tem que ser certas para poder dar certo. Não é chegar e querer desacatar o povo sem ter condições de botar o corpo no canto. E aí, amigo? Sacisfeito aí com a atitude do prefeito? A atitude do prefeito é contra nós, baixante. É contra nós, açouga. É contra nós, trabalhadores. Que ele, essa semana, botou um decreto aí para segunda-feira que o povo do Galpão desocupar. Não pode. Como é que ele não tem o canto estruturado para ninguém e quer colocar nós contra ele? Já colocou. E outra coisa que eu digo, ele quer sujar a nossa patente. Nós já não somos nada. Tipo, com o prefeito desapoiando nós, como é que nós fica? É difícil. É que me falaram que lá, o local lá, não tem a mesma estrutura para colocar... A estrutura lá, não tem cerâmica. Como eu conheci um açougue sem cerâmica? Ele disse que vai ter uma textura e vai passar um verniz para ficar envernizado, ficar bonitinho. Tudo bem, fica lindo. Mas, amigo, com sal, ele vai para onde? E não tem saneamento básico lá, né? Não tem saneamento básico, não tem um ferro para a gente pendurar as carras, não tem um balcão para colocar um balcão, não tem para nada. Inclusive falaram que até o portão lá, os portões querem que esses senhores coloquem, né? Ponta própria, né? Se nós quisermos colocar esses portões, nós temos que comprar para colocar lá de volta. É obrigação do poder público, porque a obra é do município. A obra é do município. Vocês pagam uma taxa X, né? Pagam uma taxa X. Para poder trabalhar aqui. Quer dizer, você paga para trabalhar, para poder usar o conto, ainda tem que colocar benefícios, né? Que seria obrigação do poder público. Exatamente. Ele era que era para poder fazer isso aí para nós. Não nós, que somos um trabalhador. Nós não temos renda. Nós não temos nada. Nossa renda é o que nós conseguimos por dia. Inclusive, pessoas aqui vêm de manhã para comer de tarde, né? Exatamente. Tem que guardar o almoço para jantar, porque se não guardar o almoço, não almoça no outro dia. Olha, muito obrigado aí. Exato. E uma coisa que eu tenho para dizer para ele. Ele compareça para nós? Não é feio o prefeito vindo da comunidade estar, não. É feio a comunidade estar procurando por um prefeito e o prefeito se escondendo. Eu pensei que ele tivesse vindo aqui, conversado com os senhores, o pessoal da secretaria, mas não, né? Ele só vem no mercado cortar o cabelo, senhor. É só uma coisa. E outra coisa. Não é. Não é uma estrutura. Tudo na cerâmica. Esses portões aqui, foi onde nós colocamos, porque na época que eu construí esse mercado, há 49 anos atrás, esse mercado não tinha como... não tinha essas estruturas. Isso aqui foi onde nós fizemos para o nosso benefício. Mas ele está querendo que nós lá façamos tudo. Acabaram com o matador? Acabaram. O nosso matador fechou com 15 dias da gestão de miro. O matador fechou. E até hoje nós temos que ser matador. Para não matar um boi, eu suponho, eu matei um boi hoje. Custou para mim 270 reais. Aí quando eu vou parar. Mas ainda não, Deus é um bom pai e nós estamos aqui esperando por a vontade dele. Valeu, obrigado. Para, Lucinho. Você pesou? Passando por uma dificuldade agora na pandemia, estamos retornando há pouco tempo, se recuperando financeiramente, tentando se recuperar. E aí vem um baque desse para tirar a gente de um local para outro, sem estrutura correta. A gente tem que estar cobrando as estruturas corretas. Isso que era obrigação do Poder Público de entregar as instalações corretas para a gente trabalhar. Porque todo mundo está vendo que a gente tem esse padrão de trabalho aqui. Não corre o risco de vigilância sanitária fechar. Não corre o risco de ninguém processar a gente. Porque já tem muitos anos que a gente está aqui dentro. Aí a gente vai com o prédio vizinho ao hospital, que é referência do estado do Ceará. Aí corre o risco de acontecer um caso de denúncia contra a gente lá. Por questão de barulho, por questão de mosca, por questão sanitária, que não pode estar ao lado do hospital. E nisso eles não estão vendo. Estão querendo colocar a gente de todo jeito. É, inclusive, para vocês se manterem aqui, vocês têm que pagar uma taxa. Exatamente. Para vocês trabalharem. A gente paga o imposto mensal. É, o imposto mensal. Aí eles querem que lá vocês banquem, como por exemplo, colocar portão, colocar esses ferros, colocar alguma estrutura lá, né? E quer que a gente custeia em todo tipo do bolso da gente para fazer o plano dele. Isso não existe. Não, porque é o seguinte, você já paga seus impostos normais. É obrigação do poder público, da condição, para poder sair do local. Dá uma estrutura correta e padronizada para a gente poder trabalhar. É isso que a gente está pedindo. Não é pedido demais, porque recursos para isso tem. E é, obrigação do poder público, porque seria benefício para a população ter bem para o permissionário. Exatamente. Porque isso ali vai prejudicar tanto o permissionário como a população. Porque as condições de venda de carne ali, vai ser precário para quem não tem condição de estruturar seu corpo. Lamentável. Lamentável. Vamos ver se eles têm um olhar mais de amor com esse cidadão da barbalha, para resolver essa situação da gente. É verdade. Quer dizer, você, além de eleger o prefeito, o prefeito fica trabalhando contra... Contra a gente. Lamentável. Complicado. Vamos esperar a gente se resolve. É o que a gente espera, que resolva. Muito obrigado. É um bom dia. Ó, tem que ir para o galpão aqui, porque está todo mundo ameaçado. Vai lá, André. Não tem precisão de ir tirar nós daqui para botar em algum canto não. A senhora trabalha há quanto tempo aqui na... Vinte anos. Vinte anos. Vinte anos. Vinte anos. E nunca aconteceu isso aqui. Aconteceu melhor. A barbora foi uma piora muito grande para nós. Está todo mundo revoltado. E aí a estrutura lá, vocês sabem, como é, se é em cerâmica, como é? Ah, nós vamos passar para ali, para o outro lado. Não é para lá agora, não. Ah, primeiro vocês vão ficar aqui no lugar improvisado. É. Aí depois passa para o segundo local improvisado. No segundo local, é. Até terminar a obra. Porque ninguém sabe quando... Se termina. E se termina. Se termina, né? Dá isso a Deus a quem há isso a mim. Complicado, hein? Complicado. Ele mandou uma cartinha para nós, pedindo para nós ocupar. Segunda-feira. Aí se reuniu todo mundo, pediram uma reunião. Aí ele deu mais um mês, até o dia 15 de agosto. Dia que dia de agosto? Até dia 15 de agosto. Sim, julho. Julho. Julho, né? Até o dia 15 de julho. Só que é o seguinte, nós vamos para ali, depois, um sábado, Deus, quando é que nós vamos para colar. Vou para o outro lado. E aí fica tudo jogado e sai com a bola. Prejudica muita gente. Prejudica muita gente. Aqui tem duas mesas como essa. Porque aqui é meu e de outra pessoa, né? Só vai poder levar uma. Não vai poder levar uma. Lamentável. A senhora é... Meu nome é Angela. Valeu, meu nome. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai precisar de uma zona de bicicleta para a gente fazer logo aqui. Uhum. Vamos sair daqui do nosso campo, em que nós trabalhamos todo dia, do nosso ganha-pão. Para nós ir para o outro lado, levar só o quente. Esses dias, tudo em que Deus sabe quando é que vai derrubar isso aqui, vai terminar isso aqui. Para nós voltar para cá. E vai construir, isso vai construir. Enquanto isso, nós não sabemos nem como é que nós vamos conseguir dar de comer nossos filhos. Que está aqui, ó. Todo dia eu estou aqui, mas meu filho trabalhando. Todo santo dia. Chega aqui, um e meia da manhã. Aí eu estou morrendo de dó, que eu não sei o que fazer. Porque se eu deixar essa mercadista mandava aqui, quando eu chegar, eu não vou achar mais. Então, lá é um campo aberto, lá, hein? É, lá é aberto. É aqui, de trás do mercado, aqui, nessas banquinhas. Mas não tem as bancadas azuis. Não tem essas bancadas. É, nessas coisas quentes ali, que tem quente ali. É ali que nós vamos ficar. Quer dizer, é prejudicável. E nós não vamos ter direito não de pensar aqui, não. Que vai estar tudo queimado. Eu queria que eu fizesse outra coisa. Que eu deixasse nós aqui, até construir lá, para nós ir diretamente para lá. Só que eu disse que isso aqui sai muito caro. Leva seis meses para eles terem que mandar fazer outro pedido e uma estrutura dessa vai colocar ali para a gente. Claro. Fica difícil, né? Aí eu disse, mas vocês têm condições para isso? Ele disse que não. Porque é um dinheiro que já vai ser certo o dinheiro para construir aqui. Não pode desviar desse dinheiro para fazer uma estrutura dessa para a gente. Só que lamentável. O nome da senhora é? Maria. 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 E aí se o prefeito aí, vê se ele pensa melhor na população, né? Ele não veio para a reunião com a gente.